Isto aqui são baldroegas, já tem a sua florinha, tem aqui a sua semadinha já, já da mervinha, aqui são rabanetes, não sei se dá para gravar, são rabanetes pequeninos, irei tentar gravar aqui alguns para mostrar os rabanetes já grandinhos. E aqui algumas ervas que a gente vai tirar daqui, tentar tirar. Isso aqui são as folhas dos rabanetes, também dá para aproveitar. É questão de tirar o que é erva, de modo que a planta não fique melindrada. Vamos lá. E aí E aí E aí E aí Tchau.